Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot Vamos agora a leitura para o amor, para o signo de câncer Pessoal, me perdoem, eu sei que eu demorei muito para voltar, mas enfim, estamos aqui Câncer e o amor, pessoal, a leitura geral, várias energias, várias pessoas Não vai ressoar com todos, não vai bater com todos Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês Porque pode ter uma mensagem lá Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens Sigam o canal também no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular Câncer, nossa, voou aqui gente, voou aqui de espadas Vocês se auto-sabotando, né? Câncer, vamos ver o que temos para vocês Desculpem os barulhos externos Três de copas Celebrando alguma coisa Alguma coisa que deu certo Eita! Olha isso, gente, é amor, mas olha isso Três de copas Seis de paus A vitória e reconhecimento Vitória pública E aqui é a imperatriz A imperatriz fala de Autossegurança, de autoestima elevada Fala de espiritualidade Fala de poder pessoal Mas também fala de fartura De colheita E de algo que vocês Eu tenho que ver que ela está gestante, né? Ela está grávida De algo que vocês já estavam esperando Pode ser, gente Como a leitura geral Entendam, tá? Gente, eu sei que a maioria A grande maioria Sabe Mas tem uma pequena Que não sabe Que não entende A leitura geral Então Várias mensagens, tá? Pode ser que para algumas pessoas aqui Essa vitória toda Essa comemoração Seja em torno de uma gravidez Realmente, tá? Mas vão falar assim Nossa, mas é amor Gente, amor é tudo Não é só casal Amor romântico, tá? É o amor em todos os sentidos E quer amor maior que esse? Não é? Algumas aqui serão mamães Ó Parabéns, hein? Pessoal A sacerdotisa, gente Desculpem A imperatriz Ela vem trazer Um novo ciclo Tá? E um novo ciclo De fartura De colheita De prosperidade Tá vendo aqui Os cães O gato Fala da sua família Dos seus amigos Das pessoas próximas A vocês Então aqui Vem um novo ciclo De colheita Projeto Enfim Alguma coisa em que vocês Se empenharam Se dedicaram E agora vocês vão começar A colher os frutos Tá? Celebração As de copas O início De uma grande felicidade De algo muito feliz Vocês aqui Ó A taça Transbordando Felicidade Ela tá transbordando Água Tá, gente? Que é São as emoções Ó Que lindo Uma água Carta 1 O começo Vocês manifestando Vocês fazendo Vocês cocriando O que queriam Ah, gente Quanta felicidade Hein, câncer? E aerofante Compromisso, tá? Compromisso Contratos Documentos Então não é só A gravidez, tá? Pra alguns Outros casos aqui Tem um compromisso E um compromisso sério Então É como se Vamos supor Quem estivesse ficando Vai namorar Quem estivesse namorando Vai noivar Quem estivesse noivando Vai casar Enfim Outro patamar Né? Olha aqui 9 de ouros Realização 9 de ouros É realização Material Mas aqui É realização E independência De vocês Todos os setores Vocês independentes Ah, falei Ó Falei nela Ou ela aqui A sacerdotisa Que fala de introspecção De autoconhecimento De vocês Se espiritualizando Tá? Muitos São muito Intuitivos Intuitivas Usando essa intuição Pra Seguir seus caminhos Tá? Pra decidir Os seus caminhos E Muitos Talvez alguns Trabalhem com Esotérico Né? Místico Enfim Mas vocês Aqui Sabe quando Vocês se interiorizam Porque assim Diante de tanta Porque aqui Só tem felicidade Só tem coisa feliz Diante de tanta Coisa boa Vocês tem Sabe quando Vocês querem Ter os pés No chão Pra serem Assertivos E assertivas Pra não dar um Passo em falso Né? Pagem de copas Pagem de copas Fala do novo Né? Do novo sonho Dos novos sonhos Projetos Realizações Das próximas etapas Dos seus desejos Tá? De voltar De ter novos sonhos De voltar a sonhar Mas de ter novos sonhos Ah, gente A roda da fortuna O novo ciclo aqui Junto com a Imperatriz Ó O novo ciclo Pra vocês Não tem como Novo ciclo Vindo aí Pra vocês E um ciclo Com muita Felicidade Tá? Se é um namoro Se é um relacionamento Se O que for aqui Vem muita felicidade Pra vocês Tá? Tanto a gravidez Quanto Formar uma família Né? Porque a gravidez Vem formar uma família Mas até O casamento É o começo De uma família Né? A união Independente De que tipo De união Seja É O começo De uma nova família E E E aqui vocês Fazendo O que realmente Vocês Muitos Já queriam Há muito tempo Sabe aquele É Pra algumas pessoas Tá, gente? O que tá vindo É Sabe aqueles sonhos De criança Quando Porque quando você é criança Você sonha assim, né? É Independente Menino Menino nem tanto Mas menina sonha mais Ah, um dia Eu vou querer me casar Vou querer morar Em uma casa assim Assim assado Tenha flores Não é Pode parecer muito besta Mas é E E E Eu quero ser feliz E Quando a gente é criança Pá A gente tem sonhos Mais puros E a gente sonha Com coisas mais simples E a gente começa a crescer E a gente começa a entender Que a vida não é tão simples assim Que a gente tem que passar Passar por vários obstáculos A gente tem que Enfim, né? Passa por várias coisas Algumas a gente aprende Outras a gente continua errando Mas depois a gente aprende Enfim E esses sonhos mudam Na verdade não mudam A gente meio que guarda Esses sonhos lá atrás Porque a gente enxerga Outras realidades A gente vive outras realidades Mas aí depois de Trancos e barrancos É como se vocês voltassem A ter esses mesmos sonhos Pudessem começar A sonhar Isso de novo E eu vejo que pra muitos aqui Gente, eu tô quase chorando Pra muitos aqui Vocês É Vão viver O sonho de vocês De lá atrás De quando vocês Esqueceram Ai, gente Tô tão bonito Sério, meu? Dois de espadas Aqui é uma decisão Que vocês têm que tomar Não sei referente Ao quê Mas vocês têm que tomar Eita, gente Olha Mesmo que seja Pra uma pessoa só Ai, ai Fico muito Muito feliz Por vocês Porque Enfim É muita felicidade Aqui o rei de copas Gente, rei de copas Ou É a outra pessoa Com quem vocês lidam Mas é que eu vejo Muita energia de vocês Independente do gênero Da carta, tá? Rei de copas É aquela pessoa Cuidadoso Cuidadosa Amoroso Amorosa Aquela pessoa Que mesmo depois De ter sofrido Né? Na parte emocional Muitas desilusões Enfim Não deixou de acreditar No amor E vai viver Esse amor agora Ai, gente Tão bonita Não tem Ó Rei de paus Aqui sim Pode ser a outra pessoa Com quem vocês vivam Esse amor Eu sei que pra muitos Vocês podem estar falando assim Ah, mas eu não tenho ninguém Ah, mas eu não sei o quê Não sejam pessimistas Tá? Cada um vive o seu momento Cada um tem o seu tempo As leituras Eu já falo desde o começo Às vezes As pessoas pulam a introdução Porque é repetitivo É, cansa, cansa Mas Se atentem Por que eu sempre peço Pra ver na playlist As leituras anteriores Porque talvez a sua leitura Seja anterior E essa seja Pra um futuro mais próximo Não deixem Não desistam Tá? Que aqui vem muita felicidade Acreditem nela Porque você tem que Querer o melhor pra você Aqui tem um rei de paus Alguém que planeja muito Que observa muito Alguém que tem muita determinação Que vai atrás do que quer Pode ser vocês Pode ser a outra pessoa O rei de copos Ou pode ser vocês O rei de copos Que é muito mais Óbvio Porque é o canceriano Ou canceriana E aqui o rei de paus Alguém de fogo Tá, gente? Mas pode ser alguém Que tenha fogo Forte no mapa E um novo ciclo Um ciclo de abundância De felicidade Pra vocês, gente Ai Olha Como é bom Fazer leitura assim De verdade Fico muito Muito feliz Pra vocês Porque aqui tem Muita felicidade Muita felicidade Eita Virou aqui Vou aceitar Mas Vou cortar a outra Depois Aqui É o labirinto Se sentindo perdido Perdida Não sei Sabe? Quando vocês falam Nossa, e agora? O amor Gente O amor Só sintam Esse amor Tá? Recebam Aqui a torre A torre fala De algo do passado Tá? E o navio Uma grande mudança Mudança de casa De cidade De país A sua mudança Aqui a mudança No geral Tá? Pode falar também De uma viagem Quem sabe Pra alguns Aí vocês Que ainda não conhecem Ninguém vai conhecer Alguém numa viagem Né? Ai, gente Olha Tá Ai, lindo demais Aqui Sério Primavera Ai, que lindo Observem Suas sementes Crescerem Eu falo Que aqui Pra muitos É gravidez Pra algumas, né? Observem As suas sementes Crescerem Independente Se é gravidez Também Mas observe As sementes Que vocês plantaram Crescerem Muitos aqui Plantaram o amor E agora vão começar A receber esse amor Não é mesmo? Ixi Grudou Caiu Uma coisa ali Fulixe Câncer Ser profundamente Claripidente Confie naquilo Que você vê Que vê Quer com a visão Interior Quer com os olhos Físicos Pois a sua visão Espiritual O ajuda a ensinar Dar cura E orientação Gente Algumas pessoas São realmente Clarividentes Trabalham com a luz Com a espiritualidade Outros Pode ser Pode ser Que vocês Estejam Com pessoas Que trabalham Ensinando Curando Orientando Muitos aqui Precisam Dessa cura E orientação Também Tá Encaixem Na situação De vocês Mas Câncer Independente Aqui Do que seja Tem muita Felicidade Pra vocês Sonhos Lá de trás Começando A A A A Voltar A tona A se realizar Vocês Sonhando De novo Um novo Ciclo Aqui Pra vocês Tá E é tudo Muito lindo Ah Espero Que tenha Feito sentido Que faça Sentido Na vida De vocês Se inscrevam No canal Curtam o vídeo Compartilhem Gratidão